Música 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 Eu vou daqui a minha mãe, eu vou por isso. É bom, eu vou abrir aqui Agora, eu vou abrir aqui. Aí eu vou subir a板inha. a camada pra ir melhor a camada camada pra ir eintriss se termina bate burras Tchau. 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 Agora vamos pôpitar um café Vamos pôpitar um café Logo é aqui Mori-se Vejo o próximo vídeo Como é o próximo vídeo E aí, vamos lá! Nós estamos indo para uma casa. É muito bom. E acho que... Estou fechando no gama. Normalmente, eu tenho um gama. Estou fechando no gama. Estou fechando no gama. o 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 ljudi nadam se da vam se sviđi ovaj moj mali vlog naći put na paklenicu dar um like no like, um inscrever-se, veri grandes vídeos e outros já me disse novos vídeos, algumas por outras coisas que vamos trabalhar nas nevcas novas, para não sei onde é, no búngalofa, também te mostrar Но, e aí e aí e aí e aí